Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto